Olá, eu sou o Yusuke Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa, meus queridos! E aí, tudo legal com vocês? Pois bem, hoje liga aí do Isabel e Elastix, tá bom? Vamos lá. Então, eu acho que vocês aí já se depararam com algum problema ou talvez ainda vão se deparar com esse problema desde vocês estarem digitando o usuário e a senha certinha do seu Isabel, né? Deixa eu demonstrar aqui. Ó. E nada acontece. Estou digitando o meu usuário e minha senha corretamente e o meu Isabel não entra na interface. Fica só na tela de login e ele está preso aqui, né? Então, isso aí pode estar acontecendo simplesmente porque o HD do Isabel está cheio. É um mal que acontece aí em versões mais antigas do Isabel e em versões mais antigas do Elastix. Então, por exemplo, como esse HD encheu? Esse HD pode ter enchido, né? Ou essa unidade pode ter enchido de gravar ligações, né? Vocês que trabalham aí com call center, se tiver um HD pequeno, vão passar por isso direto, né? Porque, nossa, enche rápido, né? Porque vocês têm um volume muito grande de ligações. Então, para resolver esse problema, é simples. É só entrar aí nas entranhas do Isabel, através dos diretórios, né? Das pastas, pelo UISCP. Ok? Então, vocês vão baixar aí esse programinha. Vou deixar uma cópia dele aí na descrição. Tá bom? É só baixar e vocês vão entrar aqui, ó. Com o IP do Isabel. No meu caso aqui é 8.9.9.13. E vão colocar aí o usuário root, né? E vão colocar a senha do root. Ok? Pelo amor de Deus, nunca perca essa senha do root. Tá certo, ó. Então, vou fazer login. Tudo bem. Pode fazer cache. Ok. Aí, agora, ó. Eu vou acessar aqui esse caminho. Tá bom? Deixa eu colocar ele aqui. VAR, SPO, Asterisk, Monitor. E vai estar aqui as gravações. Então, ó. Primeiro eu volto, né? Tô na pasta root. Eu quero voltar pra pasta raiz. Aí, agora eu vou procurar a pastinha VAR. Essa daqui. Agora, eu vou procurar a pastinha SPO. Essa daqui. Eu agora vou procurar a pastinha Asterisk. Essa daqui. Eu agora vou procurar a pastinha Monitor. E vou lá. Aqui vão estar as gravações, né? Aqui vão ser os anos. Ok? Então, vou só fazer aqui a demonstração. Vou entrar nesse 2020. Vou entrar aqui, ó. Esses aqui são os meses do ano. Certo? 0,4. Pronto. E aqui é uma das gravações. Tá certo? Então, se eu não tenho interesse nessas gravações, eu mesmo recomendo a você que apague tudo, né? Volte aí na pasta onde tem os anos, né? E delete todos os anos. Pronto. Se eu quiser, eu posso dar um comando aqui na minha linha de comando, né? Pra reiniciar a Isabel. Ok? Se eu não quiser, eu já posso tentar aqui só atualizar a página e digitar aqui as minhas credenciais. Tá bom? Vamos ver agora se ela vai entrar. Ó. Entrou. Pronto. Me livrei do problema. Coisa boa. Top. Pronto. Então, é isso aí, pessoal. Então, a dica de hoje foi essa. Coisinha bem simples, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês possam se inscrever aqui no canal. Deixar o like e é isso. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. E qualquer coisa, precisar de uma consultoria, está aqui o meu WhatsApp. Bum. Tchau.